Bem, meus amigos, enfim a novela acabou. Voivoda está confirmado no Fortaleza para a temporada 2024. Em entrevista ao de primeiro programa do All Sports no YouTube, nesta segunda-feira, o Marcelo Paes disse que conversou com o Voivoda depois do jogo contra o Santos e perguntou para ele, professor, posso viajar tranquilo? Posso confirmar que você vai ficar? Vai ficar mesmo no clube? E o Voivoda garantiu que vai ficar sim, vai cumprir o contrato e vai permanecer para 2024, onde tem contrato até o final do ano com o Fortaleza. Então pronto, eu acho que a novela chata que vivia com essa expectativa de Santos, de Palmeiras, Mundo Árabe, o que for, se elas são argentinas, não tem conversa mais. Voivoda permanece, deu a palavra, o Marcelo Paes foi muito feliz até na colocação. Ele é um cara muito ético, muito sério, muito profissional, tem contrato até o final do ano, então está confirmado, não tenho nem porquê, preocupação. Resolvido isso, pronto, página virada. Agora, pensar nas outras coisas, né? Se a grande preocupação de todos os tricolores era saber quem comandava o time na próxima temporada, resolvido o problema Voivoda, vai continuar o mesmo trabalho, a mesma intensidade, tudo da forma como o time queria, como o próprio Marcelo Paes falou na última coletiva que ele concedeu lá no Alcide Santos, que ele falou que por ele renovava até por mais dois anos com o Voivoda. Então pronto, resolvida a situação do Voivoda até o ano que vem, é pensar agora em procurar reforços, né? Se a gente der uma olhada, precisa reformular na zaga, até tinha falado em outro vídeo que a gente ia falar sobre isso, então tem que ir atrás de zagueiros. Tobias Figueiredo e Bernardo Chapo, Chapo não, nem jogou, né? Voivoda não quis, ninguém sabe o que foi que aconteceu, Chapo não tá, Tobias Figueiredo não agradou, se era de, ele vem de futebol europeu, que não foi bem, então se não tá sendo aproveitado, seria muito bom trazer outro zagueiro, até pra fazer frente ao Tite e ao Brits, quando não tiverem num bom momento, que o Tite passou por isso no início da temporada, o Brits passou por isso agora no final de 2023, então seria muito bom ter um zagueiro do mesmo nível, até pra poder fazer uma trinca de zagueiros, quando quiser jogar com três zagueiros, ou até mesmo quando um ou outro tiver mal, precisar ser substituído, suspensão, essas coisas. Acho que um lateral direito precisa também, é necessário um lateral direito, pra jogar ali no lugar do Tite, um lateral direito bem ofensivo, que jogue no estilo como é o Pikachu, um lateral direito que avance um pouco mais, que seja mais ofensivo, que use o corredor ou a extrema, a lateral mesmo, pra poder atacar, eu acho que isso é bom, porque o Tite, todos nós conhecemos, é um jogador mais defensivo, joga muito bem, inclusive com o terceiro zagueiro, também ataca muito, mas é muito bom também ter um lateral direito que possa fazer isso. Por exemplo, lá na lado esquerda, tem o Bruno Pacheco e o Escobar, o Escobar faz isso, é um lateral esquerdo que avança demais, teve algumas oportunidades, eu acho que dá pra segurar bem, porque o Bruno Pacheco, eu acho que vai muito bem na lateral esquerda. No meu, se Caio Alexandre vai ou não, se Caio Alexandre foi, obviamente o Fortaleza, o Marcelo Paz, já devem estar sabendo disso, se for Caio Alexandre, eu acho que tem que trazer um no mesmo nível, ou maior ainda, do Caio Alexandre. Caio Alexandre permanecendo, porque tem essa confusão chata, Palmeiras quer ou não quer, essa coisa toda. Se o Caio Alexandre realmente não for, aí independente do que o Palmeiras deseja, ou não deseja, enfim, se o Caio Alexandre não for, ficar sustento. Acho que está muito bem, acho que esse meio de campo do Fortaleza, Caio Alexandre, Zé West e Caleb, muito bom. Agora, se o Caio Alexandre for para o Palmeiras, aí sim, tem que buscar um no mesmo estilo, muito bom, aí tem que ir atrás do mercado. O Fortaleza tem um departamento de mercado muito bom, de análise de mercado muito bom, que dá para trazer alguns jogadores. Trouxe o próprio Caio Alexandre, Lucas Sacha, acho que conhece muito bem isso. Eu acho que no meio, precisa de mais um ali, para fazer frente ao Caleb. O Caleb fez muita falta na final da Sul-Americana, fez muita falta quando estava fora, machucado. É tanto que quando voltou, mostrou o grande talento que ele é, um jogador meio esquerda, bom, chega no ataque, tem assistência, tem gols, joga o drible um contra um, então o Caleb, eu acho que muito bom, tem que ficar ali, mas precisa de outro meio, até porque Lucas Crispim não vai ficar, Romarinho também não deve ficar, e o Pochettino, que seria esse jogador que faz, aliás, eu acho que o Pochettino não foi bem, nessa parte de meio campo para frente. Acho que ele voltando, sendo um segundo volante, ali até para fazer frente, ah, o Carlos Alexandre, ou o Zé Weston escolhe um ou outro, para fazer como primeiro volante, eu acho que ele vai muito bem, quando você quiser um meio de campo mais para frente. Acho que um jogador como ele, que tem um pouco mais de intensidade, e de firmeza no passe, e na saída de bola, eu acho que o Pochettino resolve muito ali. E no ataque, se o Guilherme, o Guilherme tem todo o interesse, né, do Fortaleza, todo mundo sabe que o Fortaleza tem muito interesse no Guilherme, o Guilherme voltou a jogar bem aqui no Fortaleza, estava emprestado, o Grêmio não quer, ele pertence ao Grêmio, o Grêmio quer um milhão de dólares, que é o contrato dele, dos direitos econômicos, ele tem contrato até o final de 2024 com o Grêmio. Se o Grêmio não está interessado com ele, acho que o Fortaleza podia buscar por empréstimo, se não quiser, aí o Grêmio vai se virar com ele, o Renato Gaúcho não quer o cara, e o Fortaleza não quer pagar um milhão, tem outros times que querem pagar, eu acho que ver essa parte de empréstimo, o Guilherme claramente quer continuar aqui no Fortaleza, foi muito bem, então acho que vale a pena muito bem essa disputa, essa negociação com o Grêmio para trazer, para permanecer com o Guilherme. Eu acho que como centroavante valeria muito, mas muito a pena ficar com o Coutinho, eu acho que vale muito você testar o Coutinho, já que o Romero está fora e o Lucero é titular absoluto, eu acho que você ter um jogador como o Guilherme, artilheiro da Série B, foi bem, rapaz, ele foi bem no esporte, foi bem no Botafogo da Paraíba, estava muito bem agora no Atlético-Guaniense, e subiu com o Atlético, pô, testa o rapaz, fica aí com ele no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, as fases iniciais da Copa do Brasil, fica esse primeiro trimestre, os primeiros quatro meses com ele, testa, bota ele para jogar, dá um descansado então no Lucero, deixa ele, prepara o Lucero para a Copa Sul-Americana, para o Brasileirão, e deixa o Gustavo, deixa o Coutinho aí ficar para ver como é que dá, acho que valeria muito a pena, é um jogador que pertence ao Fortaleza, tem um grande futuro, joga muito bem, e o principal é goleador. E aí obviamente a gente tem Marinho do lado direito, a gente tem também Pikachu do lado direito, no lado esquerdo tem Machuca, tem o Guilherme aí que está nessa negociação, e ainda tem Pedro Rocha, e ainda há busca pelo Guilherme, eu não sei se o Guilherme, desculpa, pelo Moisés, eu não sei se o Moisés chega, porque o Guilherme não vem, aí são as negociações, e aí o Fortaleza tem que ir atrás. Então acho que esse panorama do elenco, como é que está, como o Fortaleza está, eu acho que vale a pena buscar para se reforçar, e obviamente a próxima temporada é tão difícil quanto foi essa. Nessa temporada de 2013, teve um tão sonhado pentacampeonato, o Fortaleza tem que buscar o Heptacamp, o Hexa. Então assim, tem o sonho da Sul-Americana de novo, tem uma Copa do Brasil que começa da primeira fase, tem uma Copa do Nordeste, e obviamente o principal, que é o Brasileirão, meus amigos, você ter o Brasileirão, buscar, tão sonhado, o sétimo ano consecutivo, o Fortaleza fazer novamente uma ótima campanha, não é surpreender como foi em 2021, quando terminou em quarta, ou como foi em 2022, quando terminou em oitava colocada. É isso, meus amigos, se você chegou até aqui, deixa eu fazer um pedido especial para você, deixa seu like, ajuda aqui demais o blog, você não tem noção do quanto você ajuda, meus amigos, ajuda demais mesmo a sua curtida, o seu comentário, você compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, onde você utilizar as redes sociais, compartilha aí o nosso conteúdo, para a gente seguir firme e forte, falando aqui do futebol cearense, ajuda demais, você não imagina como isso é importante aqui, para o desenvolvimento do trabalho, então agradeço, mas se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal, clica ali no sininho, ajuda demais, mas se inscreve aí, que sem dúvida alguma, só tem a fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço, gente, até a próxima.